Temos mais uma curiosidade pra você. Em Leme temos a FQ4, indústria química de produtos agroautomotivos. A linha FQ4 protege contra contaminações de combustível, diesel, etanol e gasolina, aumentando a durabilidade das peças, baixando a emissão de poluentes e trazendo economia de combustível. A empresa está presente através de distribuidores em todas as regiões do Brasil, principalmente no agronegócio, postos e empresas de reparação automotiva. Sustentabilidade e economia em uma empresa gente da gente.